No alentejo eu trabalho, cultivando a dura terra. Vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu horário. Com ação de semente à terra, e também do alentejo. Tanta terra abandonada, a terra que dá o pão. Para o bem desta nação, devia ser cultivada. Tem sido sempre esquecido, à margem e ao sul do tejo. Tanta terra abandonada, e é tão grande o alentejo. Por eu ser alentejado, alguém me chamou ladrão. Foi o que eu nunca chamei, com a razão me cauei. A quem me roubava o pão, é tão grande o alentejo. Tanta terra abandonada, a terra é que dá o pão. Para o bem desta nação, devia ser cultivada. Tem sido sempre esquecido, à margem e ao sul do tejo. Tanta terra abandonada, e é tão grande o alentejo.